Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco BRB, Dux. É, o BRB começou aí a ameaçar cancelar os cartões, reduzir o cartão dos clientes para outras versões, viu? Temos aqui casos no canal já reduzido o dado do on-grade para o cartão Infinity. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Não é de hoje que a gente fala aqui no canal sobre o BRB e as situações que algumas agências vêm fazendo em reduzir o cartão do cliente para a versão Platinum, cartão Infinity, né? Uma versão inferior ao Dux. Nós temos membro do canal aqui, onde o gerente ameaçou o cliente, caso o cliente não movimente a conta, caso o cliente não faça produtos com o banco, de perder o cartão para uma versão inferior, que seria o Visa Infinity Millennium Capital do BRB. Outros membros receberam o e-mail também ameaçando, caso não volte a movimentar a conta corrente do banco, ele também pode perder o cartão. Outros, o gerente da conta mandou o WhatsApp informando para o cliente se caso ele cancelasse algum produto, no caso seguro residencial, seguro de vida, ele poderia receber o don't grade para o Visa Infinity Millennium Capital. E outros recebendo de outras formas aí, por e-mail, pelo chat, pelo WhatsApp, por aí vai. Isso é comum no BRB? Não é comum. O BRB não tinha tantos clientes como tem agora, né? Vocês sabem que nosso canal é o maior canal de bancos e cartões do país, onde nós somos o diagnóstico hoje atual do BRB, porque foi nós que criamos esse conceito do BRB no Brasil através do nosso canal. Tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo aqui nunca ouviram falar do BRB, mas depois que eu comecei a postar o cartão, falar do banco, vocês começaram a assistir e buscar mais informações do BRB. BRB, eu falo para vocês que a maioria das cidades onde tem um BRB, existe o nosso canal ali dentro. Foi nós que divulgamos o BRB para aquelas cidades, aquelas capitais do interior do Nordeste, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, entre outras mais cidades e capitais que nós divulgamos. E diante disso, vou falar isso para vocês, porque vocês entendam um pouquinho do todo o conceito, o BRB começou a ganhar muitos clientes buscando o Ducks, porque a pontuação do cartão é a maior do país, 7 pontos internacional e 5 pontos nacional, e ele te dá acesso ilimitado ao lounge aqui, o Priority Pass e o Dragon Pass com 3 convidados por visita ilimitadas vezes. Além disso, 4 adicionais inteiramente grátis também, tem o spread considerável bom para o mercado, 4% e o dólar comercial, e ele tem aí outros benefícios como acesso ilimitado ao BRB Coork em São Paulo, Rio de Janeiro, também em Brasília, estacionamento coberto grátis também em Brasília, e além dos pontos que nunca expiram, transferência de pontos para tudo azul, Latam e Smiles, que o cartão Ducks tem consigo. Além de emissão do cartão físico do Priority Pass. Bem, diante de tudo isso, o Ducks é muito procurado por vários clientes que querem usar o cartão para ganhar mais milhas, para poder fabricar milhas, para poder viajar melhor e ter um cartão que é completo em sua carteira. O cartão é feito de metal, ou seja, a exclusividade total de um cartão que é o número 1 do país. E diante disso, eu vou mostrar para vocês, alguns membros acabaram recebendo essas informações e eu vou acabar mostrando para vocês aqui, nós colocamos no nosso blog, BRB ameaça cancelar cartões Visa Ducks caso não ocorra movimentação na conta e outras operações. Vou dar uma olhinha com vocês aqui no nosso blog, para a gente poder entender um pouco melhor. Já há 3 anos, o BRB Visa Ducks é o melhor cartão de crédito do Brasil, devido a sua qualidade e benefícios que ele vem oferecendo. O cartão é construído em metal, o BRB Ducks Visa leva seu design em uma das obras mais aclamadas do artista plástico Atos Bulcão, que deixou sua marca na arquitetura brasiliense. E aí eu comento com vocês alguns benefícios que o Ducks tem, como por exemplo, eu acabei não falando aqui, mas é a entrada de 10 mil pontos bônus ao contratar o cartão e pagar a primeira fatura. Acesse a Lavip Play todos para vocês, isenção de unidade de até 100% para o titular, 75% e 100%. 75% caso você gaste de 15 a 19.999. E caso gaste 20 mil ou mais, isenta na unidade no segundo ano do cartão. Primeiro ano é grátis para o titular, 4 adicionais inteiramente grátis. Os pontos por ativação expliquei para vocês, 4 adicionais também. Ocorre que alguns membros do canal estão recebendo estas mensagens. Veja, boa tarde, esses cancelamentos vão impactar nos seus pontos de relacionamento. Seu Ducks vai cair para a Visa Infinity, a menos que troque por outros produtos que supram essa pontuação. Aqui no caso, o membro queria cancelar o seguro residencial. E aí o BRB respondeu para ele a essa altura. Que caso ele cancelasse, ele vai perder uma pontuação. Que pontuação que é essa, Leandro? Algumas agências estão trabalhando com uma pontuação de 9 pontos adquirindo produtos do banco para ganhar o Ducks. Então, por exemplo, se você faz um seguro residencial, ganha 2 pontos. Seguro de vida, 2 pontos. Plano de conta corrente, conta milênio, 58,90 por mês, você vai ganhar 1 ponto. Capitalização, acima de 200 reais, 1 ponto. Investimentos, 2 pontos. Então, cada produto vai ganhar uma quantidade de pontos. Que aí você atingindo 9 pontos, o gerente já pode solicitar para você o cartão Visa Infinity Ducks pela central do BRB. No entanto, mesmo você batendo todas as ventas, de atingir 9 pontos, existe a possibilidade de você não ter o cartão. Porque caso a central avalie seu risco, sua renda não bata, que é o 20 mil mínimo e 50 mil de limite mínimo também, você pode não conseguir o Ducks mesmo batendo as metas. No entanto, fica mais fácil e mais próximo de você conseguir nessas agências que tem a pontuação, porque você sabe a quantidade de pontos que você vai conseguir, se vai chegar ou não. Essa é uma das mensagens que o membro recebeu. O segundo membro recebeu essa mensagem. Ficamos muito feliz em ter você no grupo seleto de clientes que possuem o cartão BRB Ducks. Entretanto, constatamos que não tem movimentado sua conta corrente para clientes de alta renda que possuem o nosso cartão ultra exclusivo Ducks, que no mínimo de movimentação é 20 mil mensais. Caso tenha alguma dúvida, estamos à disposição, segue a movimentação dos últimos 6 meses. E aí, caso o cliente não responda, ele não comece a movimentar a conta, ele poderá ter a conta bloqueada e o cartão dado um downgrade para o Visa Infint ou o Visa Plata, dependendo da sua renda. O outro recebeu o seguinte, me chamo fulano de tal, sou atendente virtual do BRB Card. Conforme a atualização do contrato, a partir do dia 15 de julho será realizado o lançamento mensal do seguro protegido para seu cartão BRB, no valor de R$ 24,90 por mês. Caso não responda a solicitação da sua conta BRB Card, poderá ser temporariamente desativada. Após o atendimento, será gerado um número de protocolo da solicitação. Selecione a opção desejada, 1 concordo com essa taxa, 2 não concordo. BRB agradece, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui no caso, caso você não conclua o seguro que eles estão colocando aí, também poderá ter uma conta bloqueada e também talvez dado um downgrade ao cartão para o Visa Infint. De qualquer forma, só para que vocês saibam, alguns membros do canal aí, eles tinham o cartão Visa Infint e Ducks, tiveram um downgrade para o Visa Platinum. Outros teve a conta do BRB cancelada por interesse comercial e, consequentemente, o Ducks foi cancelado também. Outros foram dados um downgrade para o Visa Infint Millennium. Então, aqui no canal, nós temos membros que deram downgrade para o Platinum, downgrade para o Visa Infint, Millennium, e teve conta cancelada também aqui no canal. Então, só deixando claro para vocês, que para vocês não chegarem a esse ponto, use a conta do BRB, faça o pagamento, pelo menos, da fatura no BRB. Se você é um cliente Millennium, você falou para o banco que você ganha 20 mil reais, você não terá dificuldade nenhuma de provar para o banco que você ganha 20 mil reais, pagando a fatura do cartão lá no próprio BRB. Ou pagando outras contas com o BRB. Agora, se você não movimenta 20 mil reais por mês, e você declarou que ganha 150, 200 mil reais, tem coisa errada no jogo aí. E aí o banco vai te pegar. Então, fique atento a essas atualizações, fique atento na sua conta corrente, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com o seu gerente para esclarecimento para vocês aí. Agora, tome cuidado para vocês não perderam o cartão que vocês tanto buscaram, e agora, de mão beijada, perdeu o cartão. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado então desse vídeo, aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito e Tota Renda. Vamos para os abraços, então? Anderson Dick, um grande abraço. Kleber Rodrigues, um grande abraço. Leandro Portelo, um grande abraço. Guilherme Ramos, um grande abraço. Luciano Contador, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto